Em uma noite aparentemente comum, uma mulher observava sua família com um nó na garganta. Seu marido perfeito, as crianças sorrindo, tudo parecia uma cruel ilusão. Tinha sido uma fraqueza momentânea, um erro que estava cobrando um preço alto demais. A atração por um colega de trabalho havia destruído o equilíbrio de sua vida. Agora, o medo de perder tudo a consumia. Desesperada por um milagre, ela buscava conselhos para reparar os danos e evitar que sua família perfeita se desintegrasse por sua causa. Meu marido é um homem perfeito, mas eu me deixei levar por um cara mais alto e bonito do trabalho e acabei dormindo com ele. Preciso de conselhos sobre como manter minha família unida. Cometi alguns erros e o resultado disso vai destruir minha família, se já não tiver feito isso. Meu marido e eu somos casados há 12 anos. Estamos juntos há quase 16 anos. Ambos temos 34 anos. Temos dois filhos lindos, um menino de 10 anos e uma menina de 9 anos. Meu marido é um homem maravilhoso, um ótimo provedor, apesar de eu também trabalhar, e um pai incrível. Meus pais amam meu marido mais do que amam meu irmão, até mesmo a mim. Todas as minhas amigas ficam encantadas com a minha sorte por ter conseguido ficar com ele. Mesmo com tudo isso, eu tive um caso. Conheci esse outro homem no trabalho. Ele trabalha no mesmo prédio que eu, mas em um escritório diferente, em um andar diferente. Ele era mais alto que meu marido. Passa mais tempo na academia do que meu marido. Ele não tem família, um queixo perfeito e esculpido, bonito como um modelo, etc. O outro homem começou a me dar atenção, e aos poucos, eu cedi. Decidi que o senhor mãe em casa não era suficiente para mim. Me convenci de que meu marido não estava me dando atenção suficiente. Depois de dois meses de flertes, o outro homem me levou para um quarto de hotel depois do trabalho e dormimos juntos. Foi a pior experiência da minha vida. Tudo era emocionante até começarmos a nos envolver fisicamente, e então tudo pareceu errado. Senti uma imensa quantidade de culpa e vergonha, e isso tomou conta de mim. Percebi que não era isso que eu queria, que estava cometendo um grande erro. Fui para casa. Em casa, meu marido estava brincando com as crianças. Eles estavam na frente da TV e meu marido estava fazendo palhaçadas para as crianças, fingindo lutar com uma espada imaginária contra um inimigo, e as crianças estavam rindo e se divertindo muito. Ele estava contando uma história ou algo assim. Fiquei lá parada e os observei por alguns minutos, depois fui tomar um banho, e nenhuma quantidade de água podia lavar a vergonha que senti. Então comecei a fazer o que podia para me redimir. Não tinha intenção de confessar ao meu marido, mas decidi que me tornaria a melhor versão de mim mesma para ele. Então começamos a nos envolver intimamente todos os dias. Comecei a cozinhar mais em casa, a ter noites de encontro novamente, porque meus pais ficavam mais do que felizes em cuidar das crianças com uma simples ligação. Posso dizer que nosso relacionamento estava melhor do que nunca. Seis semanas depois, o outro homem me abordou no trabalho e disse que queria repetir nossa sessão. Eu disse não, que foi um erro, e para me deixar em paz. Ele insistiu, e eu disse que amava meu marido, e que o outro homem não era nem metade do homem que meu marido é. Mais tarde naquele dia, voltei para casa, beijei meu marido, trocamos algumas palavras, e fui tomar um banho antes de sairmos para assistir a um filme. Quando saí do banho, percebi que algo estava errado. Meu marido estava olhando para o telefone e chorando. Perguntei o que estava acontecendo e ele me entregou o telefone. O outro homem havia enviado algumas mensagens detalhando como passamos o tempo juntos, como planejamos, capturas de tela de mensagens, o recibo do hotel, algumas fotos, etc. Meu marido perguntou se era verdade e fui sincera sobre tudo. Ele perguntou se eu tinha alguma intenção de confessar e eu disse que levaria isso para o túmulo. Tentei explicar que foi um erro, que me arrependi mais do que qualquer coisa. Que faria qualquer coisa para me redimir e implorei para ele não me deixar. Bem, ele saiu por dois dias. Não atendeu minhas ligações, não respondeu minhas mensagens. Tentei encontrá-lo no trabalho, mas fui informada de que ele tirou alguns dias de folga. Então ele voltou para casa para passar um tempo com as crianças e começou a fazer as malas. Disse que estávamos acabados. Que se eu achava que podia fazer o que quisesse e não sofrer as consequências, ele também podia fazer o que quisesse e que se danem as consequências. Ele então me disse quanto ele sacrificou por nós e por nosso relacionamento e nosso casamento. Ele nunca terminou a faculdade porque nosso filho nasceu, e precisávamos de dinheiro mais do que ele precisava terminar a faculdade. Ele abandonou amigos porque eu não me sentia confortável com eles. Ele me colocou à frente das próprias necessidades e desejos, passa mais tempo com as crianças do que eu, e embora ele ame as crianças de paixão, ele nunca tem tempo para si mesmo. Eu, no entanto, saio com amigas depois do trabalho, e com tudo isso, com tudo o que ele faz por mim, eu tive a audácia de traí-lo. Ele me amava incondicionalmente apesar de todas as minhas falhas e problemas, e eu tive um caso. Ele não vê como pode passar a vida com alguém que não o respeita. Que ele deveria ter percebido que toda a atenção que dei a ele ultimamente era apenas culpa, e não era genuíno. Que é hora de ele se concentrar em si mesmo pela primeira vez e se mudou. Temos finanças individuais. Ele ganha quase três vezes o meu salário. Temos uma conta conjunta onde ambos depositamos dinheiro para contas, compras, etc. Temos outra conta onde depositamos para nossos filhos, e outra conta onde depositamos para emergências, poupança, etc. Ele recebeu o salário na semana passada e prontamente depositou seus valores habituais em nossas contas conjuntas, então isso foi um alívio. Isso me faz pensar que ele não está completamente fora dessa confusão que o criei. Devemos nos encontrar amanhã e discutir onde estamos e qual será o futuro. Quero deixar absolutamente claro para ele que cometi um erro horrível e farei qualquer coisa que ele queira de mim. Vou assumir mais responsabilidades em casa, reduzir meu tempo com amigos e focar mais nas crianças. Quero que ele volte a estudar, se ele quiser. Estou tão desesperada que estou disposta a permitir que ele durma com outras mulheres, se isso é o que ele quer. Só não tenho certeza de como falar com ele sem soar manipuladora. Ele nunca mencionou o divórcio em meio a tudo isso e não contou a ninguém, até onde sei. Eu contei a minha mãe pedindo conselhos e ela ficou muito decepcionada comigo. Pedi para ela não contar a ninguém, e pelo que sei, ela não contou. O fato de ele não mencionar o divórcio me dá alguma esperança, mas estou com medo do que o amanhã significará e do que ele pode me dizer. Talvez amanhã ele me peça o divórcio. Só preciso de alguns conselhos. Meu caso foi um choque de realidade. Eu não quero perder a melhor coisa da minha vida. Qualquer conselho será apreciado. Atualização Acho que vou descobrir o que aconteceu mais cedo do que pensei. Ele me pediu para levar as crianças para a casa dos meus pais pelo resto do dia e encontrá-lo em algumas horas. A coisa boa é que ele quer se encontrar em um lugar onde costumávamos ir quando éramos mais jovens. A coisa ruim é que todos os preparativos que eu estava fazendo, escrevendo a carta, como alguns comentaram, etc., terão que ser deixados de lado. Obrigada. Você quer consertar as coisas depois de já ter traído? Se você estava tão insatisfeita, por que não tentou consertar as coisas antes de destruir a vida de alguém? Você realmente não merece uma segunda chance. E se ele decidir continuar o relacionamento, garanto que isso sempre estará na mente dele. Sim, as pessoas cometem erros, mas o seu não foi um erro. Você passou dois meses construindo um relacionamento emocional com esse homem antes de decidir se envolver fisicamente. Você é realmente terrível, e espero que aprenda sua lição e trate melhor aqueles que ama no futuro. Não havia nada para consertar antes do meu caso. Não havia nada de errado com o nosso casamento. Sem brigas e sem ressentimentos. Agora eu quebrei isso e precisa ser consertado. Sim, sou uma pessoa terrível. Isso não foi uma lição, foi um ponto de virada. Fui egoísta e estou pagando por isso, e qualquer preço que possa me custar, estou disposta a pagar para ter meu marido de volta em casa. Como outro homem conseguiu o contato de seu marido? Ele foi até a recepção no meu trabalho e disse que não conseguia falar comigo, e se eles por acaso tinham o telefone do meu marido ou dos meus pais porque era uma emergência. Atualização Meu marido está ciente de tudo o que vou escrever abaixo. Como mencionei da última vez, meu marido me ligou e pediu para eu deixar as crianças com meus pais, depois pediu para me encontrar com ele algumas horas depois. Nos encontraríamos em um restaurante agradável que frequentávamos quando éramos mais jovens. onde ele me levou no nosso primeiro encontro. Inicialmente, pensei que fosse positivo ele querer me encontrar em um lugar familiar onde temos história. Mas à medida que as horas passavam, eu tinha certeza de que era apenas justiça poética, que o lugar onde tivemos nosso primeiro encontro seria o lugar onde ele terminaria tudo. Como um ciclo que termina onde começou. Acho que a mente pode nos enganar assim. Transformar um positivo em um negativo num piscar de olhos. Embora eu o tenha visto quase diariamente nas últimas seis semanas, ele estava me evitando e nunca tive uma visão adequada dele. Ele perdeu peso, cortou o cabelo, estava muito bem vestido, como se fosse para uma ocasião especial. Me dar um pé na bunda e seguir com a vida dele seria uma, eu suponho. Eu queria abraçá-lo, mas ele me interrompeu. Nunca vou esquecer as palavras que ele me disse, ele disse, sente-se. Deixe-me falar. Quero minha esposa de volta. Algo aconteceu com ela e eu não sei onde ela está. Você conhece minha esposa melhor do que eu. Então quero perguntar se você tem alguma ideia do que aconteceu com ela. Você pode me dizer porque ela achou tão fácil trair tanto a mim quanto aos nossos filhos? Comecei a chorar, e ele me disse que não me convidou ali para me fazer chorar. Ele me disse que tem algumas coisas para me dizer, e que serão coisas dolorosas de ouvir, e que eu devo avisá-lo se sou forte o suficiente para ouvi-lo ou se quero um tempo primeiro. Eu balancei a cabeça negativamente, e ele começou. Ele me disse que nas primeiras duas semanas depois que descobriu, ele queria nada além de me machucar. Ele detestava ter que vir buscar as crianças para a escola porque eu estaria lá. Ele queria ir ao meu trabalho e deixar todos saberem que eu sou um ***. Ele queria ligar para meus pais e irmãos e deixá-los saber, contar aos pais e ao irmão dele, contar a todos que conhecemos. Ele queria se divorciar, e tirar as crianças de mim. A mente dele estava por toda parte, mas todos esses sentimentos eram forçados. Ele estava magoado, ainda está magoado, mas ele teve bastante tempo para pensar. Ele sabe o que quer fazer, mas antes de me dizer, ele quer que eu responda a uma pergunta. Ele perguntou o porquê. E eu respondi da maneira mais sincera que pude. Porque eu podia. Não precisava, não tinha que fazer, mas podia. Ele acenou com a cabeça. Então perguntou se eu me arrependo, e eu disse que sim. Ele disse que acredita em mim. Ele então perguntou se eu estava arrependida por ter sido exposta. Eu disse que não. Minhas ações têm consequências e eu vou viver com elas, mas espero que, seja qual for a forma que essas consequências tomem, perder ele não seja uma delas. Ele acenou com a cabeça. Ele perguntou se eu alguma vez pensei nas crianças e como as vidas delas poderiam mudar por causa das minhas ações. Algumas pessoas recomendaram que eu fosse brutalmente honesta ao responder as perguntas dele. Pessoas que passaram pela mesma situação que eu. Então eu disse ao meu marido que quando estava na cama com o outro homem, imediatamente senti culpa, e as crianças foram o meu primeiro pensamento, e que grande erro eu estava cometendo. Mas que antes disso, era tudo sobre mim, sem crianças, sem marido, sem família, apenas eu. Ele perguntou se usamos proteção e eu disse que sim, mas o outro homem nunca chegou ao final porque minha culpa era demais e eu saí poucos minutos depois de começarmos. Ele acenou com a cabeça, mas ele estava engolindo em seco, e era claro que tinha dificuldade em me perguntar sobre isso. Ele perguntou se eu teria a capacidade de perdoá-lo se os papéis fossem invertidos. E eu disse que lutei com essa mesma pergunta. E enquanto estou nesta situação, quero imediatamente dizer, sim, é claro que eu te perdoaria. A verdade é que não acho que eu poderia perdoá-lo. Ele acenou com a cabeça novamente. Eu disse a ele que percebo o quanto é egoísta da minha parte pedir para ele voltar, mas estou disposta a lutar por ele e fazer qualquer coisa que ele me peça. Ele perguntou se eu quero ele de volta em casa. Eu disse que sim. Então ele perguntou se eu entendo o que estou pedindo para ele fazer. Estou pedindo para ele voltar para casa, engolir o orgulho dele, não, matar o orgulho dele. Matar qualquer traço de ego que ele ainda possa ter. Ele perguntou se eu posso imaginar o que toda essa situação está fazendo com a autoestima e o valor próprio dele. Foi doloroso ouvi-lo. Eu me senti doente comigo mesma, e para ser honesta, senti que não somos mais marido e mulher. Senti que esta reunião foi mais para um encerramento do que qualquer outra coisa, e comecei a me acostumar com essa ideia. Muitas pessoas no tópico anterior disseram que ele não quereria mais nada comigo, e isso é mais um, como vamos nos separar, do que qualquer outra coisa. O fato de ele ter me dito que falou com um advogado solidificou essa ideia. Ele me disse que teve algumas consultas com um advogado. Os papéis foram preparados. Silêncio. Nenhum de nós falou por alguns minutos. Minha mente começou a pensar nas crianças, tentando descobrir como implorar ao meu marido para não pedir a custódia total. Como explicar aos meus pais e aos pais dele minhas ações e assim por diante. Então ele me disse que as crianças deveriam ficar com meus pais até começarem a escola, ou talvez mais tempo depois disso. Meus pais moram perto da escola deles, então seria fácil para as crianças. Perguntei por que e ele disse, se quisermos trabalhar em nós mesmos, precisamos de um tempo sozinhos, ambos deveríamos tirar alguns dias de folga e sair da cidade. Perguntei se isso significa que ele vai voltar para casa. Ele disse que sim. Perguntei se isso significa que ele está me dando uma segunda chance. Ele disse que sim, mas me disse que esta é a coisa mais difícil que ele já teve que fazer. Que há uma semana, ele estava pronto para me servir com os papéis do divórcio. Ele me disse que não me odeia. Ele teve tempo para pensar, para se acalmar, e pensar mais. Eu traí a confiança dele. Ele me disse que teria sido melhor se eu tivesse dito de manhã, vou transar com outro homem e volto para o jantar. Pelo menos não teria sido pelas costas dele. Ele não tem certeza de como pode confiar em mim novamente, mas ele vai tentar. Então, eu enumerei algumas coisas do tópico anterior. Política de telefone aberto e rastreamento por GPS. Ele olhou para mim e disse que não é a polícia ou um detetive. Que não há como ele reconstruir sua confiança em mim se tiver que estar sempre me vigiando. Então perguntei se ele quer que eu deixe meu trabalho. Ele me disse que isso seria um erro. Não precisamos do dinheiro do meu salário, mas não é ele quem deve exigir que eu deixe meu trabalho. Ele sabe que eu amo meu trabalho, e seria egoísmo da parte dele. Ele também me disse que, além disso, o outro homem não será mais um problema. Perguntei o que isso significa, mas ele não disse nada e mudou de assunto. Pedi para irmos à terapia de casal. Ele não quer. Ele me disse que qualquer problema que ele tiver que resolver, ele fará sozinho, e não precisa de outra pessoa para lhe dizer o que fazer. No entanto, se eu quiser fazer terapia individual, ele está de acordo. Ele apenas não vê isso funcionando para ele. Então vamos começar do zero. Ele não vai jogar isso na minha cara, mas isso não significa que será esquecido. Temos muita reconstrução pela frente. E embora não haja, pelo menos eu não transei com outra mulher em nossas futuras conversas, ele não vai ser tímido sobre o assunto. Ele não quer que contemos a ninguém. Por mim, não por ele. Se começarmos a contar às pessoas, elas podem me alienar dos grupos sociais, e ele não quer que a mãe de seus filhos sofra. Porque por tabela, nossas crianças sofrerão. Se eu for rejeitada pelas outras mães e amigos, as crianças perderão encontros de brincadeiras e outras atividades em grupo, e ele não quer isso. Ele deixou claro que não está mantendo isso em segredo para meu benefício, mas espera que eu entenda que devo sofrer. E no mínimo, eu deveria estar envergonhada, o que estou. Conversamos mais, mas esses foram os pontos mais importantes. Mais tarde naquela noite, ele estava em casa. Ele se instalou no quarto de hóspedes. Conversamos mais. Foi estranho sem as crianças por perto, mas ele estava lá e foi bom. Sentamos no sofá e eu disse a ele que queria contar aos nossos pais sobre o caso. Ele disse que não acha que é uma boa ideia. Enquanto meus pais podem ser mais lenientes porque sou a filha deles, os pais dele não terão razão para lidar com a situação com luvas. Mas eu insisti e disse a ele que minhas ações devem ter algumas consequências e que até agora parece que ele está me deixando sair ilesa. Então ele concordou. Podemos contar aos nossos pais. Então ficamos íntimos. Eu me entreguei completamente a ele e foi a melhor experiência sexual da minha vida. Ele então me carregou nos braços até minha cama porque eu estava exausta e não conseguiria chegar lá sozinha. Ele dormiu no quarto de hóspedes. Ambos fomos trabalhar no dia seguinte, segunda-feira. Quando voltamos para casa, fomos visitar as crianças e passar um tempo com elas. Quando voltamos para casa, conversamos e conversamos. Decidimos que uma vez por semana faremos uma checagem de status discutindo o que gostamos ou odiamos um do outro na semana anterior. Decidi que vou fazer terapia individual. Ele decidiu que quer um quarto para si, um espaço só dele. Na quarta-feira, reunimos nossos pais e eu contei tudo para eles. Meu pai levou a pior e ficou muito chateado ao perceber que minha mãe já sabia. Os pais do meu marido não ficaram satisfeitos, para dizer o mínimo, mas disseram que confiam no julgamento do meu marido. Meu marido foi firme ao dizer que eles não deveriam falar uma palavra sobre isso a ninguém. Eu disse a eles que queríamos que soubessem porque os respeitamos, mas que ninguém mais deveria saber, e que essa é a decisão dele. Os pais do meu marido também nos surpreenderam. Eles também se reconciliaram. Minha sogra teve vários casos e eles superaram isso. Isso foi antes do meu marido nascer, mas depois que o irmão dele nasceu. Meu marido brincou e perguntou se ele foi um bebê que consertou isso. Ambos tiramos uma semana de folga do trabalho. Fomos para uma cabana nas montanhas, onde podemos ter paz e tranquilidade e fazer caminhadas, apenas nós dois. Ainda não tivemos uma briga, e é estranho porque li que as brigas são frequentes após um caso, mesmo durante a reconciliação. Ele não me perguntou mais nada sobre o caso, além dos detalhes do nosso encontro no domingo passado. Temos alguns livros que levaremos conosco para ler sobre casos e como reconstruir depois deles. Isso é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Se qualquer parte da história ou do seu post original for verdade, desejo a você e seu marido o melhor, mas apenas pelo bem dos seus filhos. Seu marido merece ter de volta a vida que tinha antes de descobrir que estava casado há 12 anos com alguém que transaria com um cara no trabalho só porque podia. Seu marido é ou um santo, ou um completo idiota. Você tinha uma vida perfeita, e jogou uma bomba nele sem motivo. A maior parte do trabalho é minha agora. Eu sou uma hipócrita. Eu sei que se eu fosse ele, não haveria segunda chance. Por mais doloroso que seja reconhecer isso, também estou ciente de que uma grande parte da decisão dele é por causa das crianças. Ele não dirá isso diretamente, e eu sei que ele vai ler este post. Eu farei tudo o que puder para que as razões dele para ficar valham a pena. Esta semana, conversamos mais do que em anos. Conversas sérias, conversas felizes, e eu chorei muito. Acho que isso nos tornará mais fortes. Nada te desperta para a realidade como essa experiência específica, e te faz perceber o que é importante. Obrigada pelos votos de felicidade. Atualização final. Ainda estamos juntos. Havia uma atmosfera de incerteza acima de toda a esperança que eu estava ilustrando na minha atualização de 11 meses atrás, porque todos nós já lemos posts sobre relacionamentos aqui. Estou ciente de quão poucos casamentos sobrevivem depois que um dos parceiros trai, mesmo que a reconciliação seja tentada. Tivemos uma grande briga em algum momento, não relacionada à minha infidelidade, e quando acabou e pedimos desculpas, percebi que ele nunca mencionou os eventos do meu caso, para obter vantagem sobre mim durante a briga ou depois. Conversamos sobre o evento várias vezes longamente, mas ele nunca usou isso como alavanca em brigas ou quando queria algo. Ele ficou irritado comigo porque eu tinha vários livros sobre como consertar um relacionamento após a infidelidade, e ele disse que quer que eu faça as coisas porque quero, não porque um livro diz. Se eu seguir o que o livro diz para fazer, como ele sabe que sou genuína, e não estou apenas seguindo os passos? Por essa razão, não fomos à terapia de casal. Muitas pessoas recomendaram terapia de casal e várias pessoas que passaram por experiências semelhantes disseram que a terapia de casal foi o que os fez sobreviver e se reconciliar. Dito isto, serei honesta, nunca me senti pisando em ovos ao redor do meu marido, ou que ele queria que eu fosse toda submissa e mansa ao redor dele. Ele foi muito honesto comigo e falamos sobre nossos sentimentos longamente. Nossa vida íntima se tornou mais apaixonada, e como mencionei antes, ele se tornou mais possessivo na cama. Minha cunhada está se divorciando e atualmente está morando conosco. Seu marido foi revelado como um traidor em série. Ele engravidou outra mulher e foi assim que tudo veio à tona. Minha cunhada é muito esperta, e não demorou para ela descobrir sobre o evento de um ano atrás. As únicas pessoas a quem contamos foram nossos pais, e eles não falaram com mais ninguém sobre isso. Dizer que minha cunhada desenvolveu um ódio apaixonado por mim seria um eufemismo. Passamos de muito boas amigas para fogo e enxofre. Eu a entendo completamente, e felizmente, ela mudou de ideia sobre mim. Mas não foi fácil passar de vadia para, eu ainda te odeio, mas você é minha amiga, e seu marido está no meu pé para te perdoar. A situação financeira dela não é boa. Ela não estava trabalhando, e seu marido era a única fonte de renda na casa deles. Ela não tem para onde ir, então vai morar conosco pelo futuro previsível. Seria impossível para ela morar conosco se não se tornasse civilizada. Felizmente, ela testemunhou meu caminho para a redenção e tivemos uma conversa sincera. Voltamos a ser amigáveis agora. Três meses atrás, do nada, completamente inesperado ou planejado, descobri que estou grávida. Suponho que, com a quantidade de intimidade que temos compartilhado neste último ano, era inevitável. Meu marido está nas nuvens. Meus filhos não estão tão empolgados, mas a ideia de que terão um irmão ou irmã está crescendo neles. Meu filho foi informado por amigos na escola que nós, os pais dele, agora só teremos tempo para o bebê e vamos ignorá-lo e parar de amá-lo. Meu marido me disse que parecem haver desafios à nossa frente maiores do que o evento daqui para frente, e como lidamos com eles vai nos definir aos olhos de nossos filhos. Acho que meu filho levou a provocação na escola mais a sério do que o esperado porque, há um ano, quando meu marido voltou para casa, fizemos nossos filhos ficarem com os pais dele ou meus pais por cerca de um mês enquanto resolvíamos nossos problemas. Esperávamos que brigássemos ou gritássemos um com o outro ou quem sabe o quê, e não queríamos que nossos filhos testemunhassem isso. Felizmente, nada disso aconteceu, mas meu filho levou aquele mês a sério, não nos vendo tanto quanto estava acostumado. As crianças na escola disseram a ele que estávamos nos divorciando. Isso é algo para o qual vamos à terapia como família, e isso ajudou muito nossos filhos. Em resumo, depois de muitas conversas sinceras, está claro para mim e para meu marido, que não estamos tendo outro bebê para consertar nosso casamento. Não planejamos isso, mas o bebê chegará em menos de seis meses. Um ponto sobre o qual não quero falar muito, mas tenho sido muito questionado em pedidos de atualização, é sobre o outro homem, e o que aconteceu com ele. Mencionei que meu marido contatou o RH da empresa dele, enviou uma carta e me contou que tudo foi resolvido. Tudo o que sei é que ele não está mais trabalhando no meu prédio. Seja porque foi demitido ou transferido para outro lugar. Meu marido disse que o outro homem tentou me chantagear, e porque a chantagem não funcionou, ele enviou uma mensagem ao meu marido com as provas do nosso caso. A empresa dele não ficaria feliz em saber que um de seus funcionários estava envolvido em chantagem, mesmo de baixo nível. Para ser honesta, eu realmente não me importo com o que aconteceu com o outro homem, e não fiz nenhum esforço para descobrir. Gostaria de agradecer aqueles que me enviaram palavras gentis de apoio e aqueles que tiveram menos palavras gentis a dizer. E ao cavaleiro que me enviou uma mensagem há uma semana para explicar que meu marido está mais possessivo comigo no quarto porque ele não me vê mais como esposa, mas como uma amiga com benefícios. Como mencionei antes, meu marido está ciente de que estou escrevendo esses posts, e ele deu risada de algumas das mensagens mais exóticas que recebi. Isto nos leva ao fim desta história. É incrível quando as pessoas tomam decisões ativas, que podem arruinar suas próprias vidas, chamam isso de erro. É sempre essa desculpa, mas não. Ela começou um caso emocional, conversou com outro cara, fez planos, encontrou-se com ele, fez sexo, não confessou tudo. Tentou bombardear o marido de amor para amenizar sua própria culpa e pretendia nunca confessar. Como isso é um erro? Pelo que vejo, é uma série de traições e atos de desrespeito. Ela não merecia a segunda chance, mas espero que ela não estrague tudo de novo pelo bem do marido e dos filhos. Seu marido desistiu de sua faculdade, abandonou os amigos, ficava em casa enquanto ela saía com as amigas, colocou as necessidades dela acima das dele. E tudo isso por alguém que não o teria perdoado se os papéis fossem invertidos. Esse homem não tem respeito próprio algum, e na minha opinião ele está cometendo um erro ao perdoá-la. E você? O que achou dessa história? Você acha que o marido errou em perdoá-la? E que conselho você daria para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio, e obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau.